Põe aí se eu sou uma ótima diretora Põe aí se eu sou uma ótima diretora Põe aí, por favor Hey, o outro de piranga É a dança da babuleta É assim que eu danço aqui É a dança da babuleta Olá, bloques! Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox E hoje eu estou aqui, gente No... E hoje eu estou aqui no Gacha Ouline E, gente, esse daqui É tipo um jogo que é igual o Gacha Live Ó, Gacha Ouline E, gente, isso daqui é igual o Gacha Live Mas não é essa Por quê? Mas não é essa Isso daí é o Gacha Live Não, não é o Gacha Live, gente Por quê? Olha o sininho ali do Roblox Vai estar aparecendo aqui, ó Ó o negócio do Roblox Tem até os comentários aqui, ó, gente Então, gente, esse é o Roblox, gente Então, é um Gacha Ouline E esse daqui é igual o Gacha Live Mas primeiro, gente Mas primeiro já Deixa o like, inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Mas primeiro roda a vinheta O que é o Gacha Live? De piranga, né, de estáfinas Ei, bona, de piranga, né, de estáfinas O senhor Conceita a Marte Arriba de nada, mesmo Pra que sorte Nossa, quantos, eu não vi vocês Porque eu tava cantando Ei, bona, de piranga Gente, eu tava cantando a música do Brasil E eu não vi vocês, gente Mas então, gente, bora lá Começar a explorar esse... Ah, esse... Esse mapa, né, gente Então, vamos lá, gente Vamos vir aqui pra escola Vamos vir aqui, gente Eu vou vir pra escola primeiro Vamos lá Gente, vamos vir aqui, gente Eu sou a diretora dessa escola Cadê a direção? É aqui, né? Eu acho que é aqui Gente, aqui Eu sou a diretora da escola Sabe? Alunos, vocês são os piores Vocês são os piores alunos dessa escola Vocês vão todos tirar nota zero Vocês são os piores alunos desse mundo inteiro Gente, põe aí Você sou uma ótima diretora Põe aí Põe aí se eu sou uma ótima diretora Põe aí, por favor Eu sou uma ótima diretora, né, gente? Fábio, eu sou E se você não pôr aí nos comentários Que eu sou uma ótima diretora Você vai ver Tá, gente Então, vamos lá Vamos lá, né? Então, vamos lá Gente, eu vou me passar Vou fazer aula aqui, sabe? Piscina Piscina Gente, eu quero na piscina Só que eu não quero molhar meu lindo cabelo Gente, eu quero molhar meu lindo cabelo não Ah, é, mas eu vou aí Eu vou aí Gente, eu tô molhando meu cabelo todo Ai, eu sou muito Patricinha aqui nesse vídeo Gente, então Gente, na vida real eu molho meu cabelo mesmo Eu molho meu cabelo Quem é Patricinha? Põe nos comentários Então, vamos lá, gente Vamos lá Aqui é a sala, né? Onde... Ai, gente, eu sou a professora, cara Gente, vamos passar a clã Sabe, na lousa Pera de comer Vocês são os piores alunos dessa sala inteira Até a tarde, né, pera gente? Gente, põe aí nos comentários Que eu sou uma ótima professora E também, gente Se vocês falarem que eu sou uma ótima professora Vocês vão ver também, sabe? Eu sou uma ótima professora Quando eu crescer Eu quero ser uma professora, sabe? Mentira, gente Quando eu crescer Eu quero ser uma médica Então vamos ir pra enfermaria Gente, onde que eu quero ir pra enfermaria? Aqui mesmo Não, não é Aqui Quero ir pra enfermaria Aqui não dá pra entrar E ginásio da escola Não, eu quero ir pra enfermaria Ah, vamos ir aqui, vai É ginásio da escola Tá bom É, já vi tudo Ah não, gente Eu vou fazer um show aqui, ó Vou comer a carinha aqui Fazer um show aqui Sabe, gente É, cadê o som? Cadê o meu... É a dança da barboleta É assim que eu danço aqui É a dança da barboleta Gente, a dança da barboleta aqui Eu tô brava, gente Tô brava porque Vocês não foram Nos comentários Que eu sou uma ótima professora Sabe? Ficassem o vídeo inteiro Ficassem o vídeo inteiro, gente Então, vamos lá, gente Praça da escola Isso aqui não é uma praça, não Isso aqui é a rua da escola Ah, isso aqui é um... Ah, não sei, gente Gente, eu quero... Onde que tá a enfermaria? Gente, eu não quero ir pra a gente Ali é cava Gente, eu vou ir, eu vou Gente, eu vou ir aqui Aqui é um... Eu tive uma cidade do Natal, né? Sabe? Gente, eu ainda tô brava com vocês Eu ainda tô brava com vocês Porque vocês não foram Que eu sou uma ótima professora Vocês não foram Gente, como eu já vi essa casa? Eu já vi um pouco Vocês já conhecem, né? Essa casa, gente Já conhecem essas casas Que eu acho que todo mundo já jogou Então, vamos ver aqui, gente Eu tô... Eu tô indo pra cá Eu não sei onde que eu tô Ai, eu tô no shopping Onde eu queria ir, gente Finalmente, eu tô no shopping O lugar que eu mais queria ir Gente do céu Gente, né... Gente, eu só não vou ver a casa Mas no próximo vídeo que eu vou fazer Eu vou ver as casas Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, gente? Por isso que eu não vou ver tudo Primeiro eu vou ver esse portal Aí, gente No outro vídeo eu vou ver as casas Então, gente, olha aqui Olha, gente, olha Eu tô brava com vocês, tá? É, gente, olha aqui Olha, é a praia, gente A praia é muito lenta Essa praia, gente Ai, gente Eu quero ir pra... Eu quero ir pra cá Vamos ver aqui Isso aqui é a praça da escola Eu não quero Aqui é... Café do sol Café do sol Ai, gente Eu vou vir aqui, sabe? Ai, gente Olha, praia... É um café do sol, gente Oi, gente Aqui é a praça do sol, ó Olha, é uma praça do sol Não, é uma... Uma cafeteria do sol mesmo, né, gente? Ai, gente Vou vender as curvas aqui, ó Não cabe É café do sol Oi, moça Oh, não Eu quero vender, caramba Oi, moça Nossa, não tem ninguém aqui Pra me atender, gente Vou embora das casas Essas peluncas aqui Eu vou embora Essas peluncas aqui Vou embora Essas peluncas aqui, gente Vou embora Essas peluncas Café do sol Oi, moça Cadê você? Ai, gente É... Gente, que... Mesmo que o meu café Também é uma espelunca Porque eu não trabalho aqui, sabe? Eu... Eu tenho dona aqui, sabe? Então Pra ter uma espelunca Eu vou me permitir aqui, gente Tô bravo Tô muito bravo, ó Então, gente Mas, então, gamers Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou já Deixe seu like Seja o canal Ative o sininho Das notificações Então Tchau, gamers Não, então Tchau, bloques Então Tchau Tchau E, gente Se vocês quiserem a parte 2 Põe aqui nos comentários E também Se vocês não for Eu também vou fazer a parte 2 No próximo vídeo Então Tchau 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 Tchau